Olá, time! An excelente Monday para vocês todos! Esta é a nossa segunda-to-la última aula da temporada, nossa penúltima aula da temporada, e nós vamos praticar como dizer goodbye. Just like a nossa primeira aula estava sobre dizer hello, nós vamos terminar, praticando goodbye com algumas conversas simples. A gente vai praticar umas conversas simples, ou tem umas deixa aqui na descrição do vídeo, ou só para vocês poderem ver o tanto que vocês já progrediram e evoluíram nessa temporada. Alright? And next week we will have an activity to really wrap up the season. So, take a look. I've left to you guys some options of how to say goodbye, and find one that fits you. Acham um que dá certo pra você. Alright? See you.